Sorteio Rio Grande do Norte, terça da sorte, traz pra você do terceiro prêmio, o ACB 300, 2.009, segundo prêmio, 2.000 reais, primeiro prêmio, um salário mínimo, 6 extras de 500 reais, cada 20 giros da sorte, de 50 reais, cartão apenas 2 reais, primeiro de novembro, às 21 horas, aqui no canal da sorte, realização, Instituição Alex. Sorteio Rio Grande do Norte.